E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoas É você já sabe o porquê estamos aqui Então Vamos fazer o de sempre É mas Caso seja a sua primeira vez Saiba que Esse jogo Antes Antes disso saiba que O Eu gravo tudo Que está sendo transmitido agora É 100% É usando Como Eu posso dizer O software As configurações do meu PC Está sendo feito no meu PC Nessa live É o jogo A live É Ele Tancar e tal E Esse jogo Já para mim Ele Tem uma certa dificuldade Para rodar Na live Nessa live Nessa série Nessa série específica Vai Tem bastante Problemas Alguns problemas técnicos Que tipo Algumas travadas E esse tipo de coisa Nada que seja Muito ruim Mas que tem Com uma frequência Se Você Caso você se interessou No canal e tal Você pode procurar Outras séries Que provavelmente Não vai estar assim No máximo Uma ou outra Que eu estou jogando Algum jogo pesado Pode ter um pouco disso E o jogo demora Para carregar mesmo E o jogo demora Cara E estamos quase no final Eu Quando eu vi O O O Que Se O Que Devia ser feito No outro puzzle Que foi a primeira vez Aliás Que eu fiz isso Eu vi que No máximo É mais Umas Duas horas Contando Se For puxar O tempo Que Eu vou ficar Sei lá Dando voltas Para descobrir O que que é Um Umas três E Eu jogo Uma hora e vinte Por live Mais ou menos Então Umas duas lives Se eu não tiver Muita dificuldade Menos ainda Cara Agora eu estou curioso Qual que vai ser o tipo De inimigo Agora Porque Tipo O Nossa Como isso é bizarro A gente saiu da área Que aqueles Os bichos Aqueles bichos Grotescos Passavam Eu estou ligado Que tem um Um boss Eu não sei quando Que ele vai aparecer Mas eu estou ligado Que tem Assim O resto Vai ser novidade E uma novidade boa Que Já não vai ser novidade Quando Você provavelmente Ver esse vídeo Que O Eu tenho mais um roteiro pronto De vídeo E Tô Eu já estou Trabalhando em outro Aquilo ali Aquilo ali Dá uma sensação De tristeza Que tá acabando Que pra quem Já viu Alguma coisa Do jogo Sabe Mas pelo jeito A gente tem que fazer Tem coisa ainda Pra fazer Eita bicho Pera Espera Deixa eu Me aromar melhor Estou ouvindo um barulho Não, isso não Foi benéfico em nada Por enquanto Ali deve ser basicamente O outro lado Para subir Deixa eu ver Ah, deixa eu Já me preparar, né Aqui está totalmente Carregado E aqui, deixa eu ver Não O que é isso? E aí E aí E aí E aí Nossa, cara A aura de bizarrice Cara, que esse bicho Transmite É muito doido E aí E aí E aí Peraí 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 Ele é muito Ah É, cara Com certeza Vamos pegar isso Não é que Que algum desses Explode Aí que nojeira Cara Que esse parasita Arrombado Fez Não gosto dele Não gosto Nossa Era melhor eu ter carregado Ele vai lá Para me dar susto Mesmo Ok Ah, deixa eu carregar As munições que eu gastei e tal Tá, eu tô complet É, eu tô completo Pode-se dizer Se eu tirar esse Provavelmente é pra levar em algum lugar Conhecendo esse jogo Jogar fora Ah não, peraí, será que E até que pelo menos na live Tá rodando certinho, hein O jogo Será que eu tenho que abrir aquilo ali? E aí 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 E se eu colocar o outro agora? Talvez eu esteja fazendo uma Grande besteirinha Que eu nem olhei o O outro lado Eu tenho que remover aquilo lá primeiro Vou tentar O que é o meu O que é o meu Nossa, que susto, cara E que bicho feio Eu Quando o jogo lançou Eu vi um pouco Sobre a história e tal E esses bichos É um É um negócio Diferente Pode-se dizer Tipo Como por exemplo Que eles eram uma É uma raça inteligente Que tentou dominar tudo E tal Eita, agora É Agora o jogo Não está me ajudando Acho que Sei lá Ir pelo outro lado Se ali Não foi a outra porta Deixa eu lembrar Com que eu Saí Voltei Deixa eu ver Aqui vai pra onde Foi onde que eu estava Então Deixa eu ver Outra direção Não Não, mas a escada A questão é Eu estou dando a volta Ou essa escada Aí, é Essa é a questão Que eu estava Querendo saber Ok Nossa O jogo Hoje Não está Não está querendo Não está querendo Olha o lugar Tipo É muito Grande E tal Uma das imagens Da capa E tal Cloud T��릴게요 Antes lerweile Taba Tchau Tchau P Tonga Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, ai, 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 nossa. Tchau, tchau. Eu tenho dois, eu tô ligado que tem. Eu não tenho dois? Tá, era só pra processar isso. Não acumula, então. Mais um puzzle complicado. Eu tenho dois, eu tenho dois, eu tenho dois, eu tenho dois. Eu tenho dois, eu tenho dois. Eu tenho dois, eu tenho dois. Eu tenho dois dois. É, e o que que isso adianta, cara? E... Ah, eu vou fazer de novo só pra... O que que é isso? Eu não entendi muito bem Será que é... Eu vou ter que tirar primeiro esse negócio? Eu não tô vendo nada aqui Que é pra tirar Eu vou ter que tirar Eu vou ter que tirar Eu não sabia Não sabia Tá tudo carregado, né? Vamos começar gastando tudo as balas menores Eu vou ter que tirar Ah, nossa, aqui você tira a minha vida de graça. Vamos lá. E tem que acertar as costas, né? Eu não sabia disso. Então não havia como eu saber. Carrega, carrega isso aí. Tem que ficar perto. Eu tenho que dar tempo para ele atirar em mim, mas que não o suficiente que me acerte. Ah, agora é a bolsa do lado. Ah, agora é a bolsa. E aí? 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 Então, eleviu feminist lugar já aqui? 9x 11x 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 12x 11x 12x Aêêêê Aêêê Eu acho que eu tenho que me livrar do... Desse negócio Vamos pegar as balas, né? Por que não? O único sentido que eu tô vendo nisso é atirar naquilo ali. Aí, aí. Odeio esse bicho, cara. Odeio esse bicho. Só pode ser isso, cara. Ah, eu já sei onde que põe esse arrombado. Acho que agora ele não deve nem conseguir trocar de arma, né? Deixa eu ter que põe ele de volta pra verificar uma coisa. Que ainda eu tenho que liberar caminho. Ainda bem. Eu não vou ter que derrotar ele de novo. Cara, eu não sei. O caminho que eu pego fechou. Eu sei onde que é pra levar ele, mas... E o jogo não deixa eu... Eu devolvi. Outro, cara. Vou ter que derrotar mais um. Ele não troca... Ele não troca de arma, né? Cara... Só tem como eu dar... Quatro... Os três tiros nele só. Ah, vou esperar ele trocar. É, carregar e tal. Ah, ele já tá com as bolsas estouradas. É, carregar e tal. Acho que é só... Acho que é só... A questão agora é só fazer ele descarregar a arma. E agora... Ah, e a munição tá ali. Pra... Pra eu tancar mais. Pra eu tancar mais. Pra eu tancar mais. Pra eu tancar mais. Ah, eu tancar mais. Ah, eu tancar mais. Ah, eu tancar mais. Peraí, minha gente. Eu... Estão me chamando Eu Já volto É, voltamos Vem embora lá Agora eu vou ter que lembrar Ah, sim Ah Os dois é porque Um não encheu Não foi o suficiente para encher Caralho Que bicho repugnante, cara Cara, eu acho que não vai ter mais combate nesse jogo, não Ah Nossa, entendi Entendi Já que o bicho Não dá nem para enfiar o negócio Mas, eita Ana Entendi 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 Vou fazer um teste aqui, só pra ver se isso é o que eu acho, se agora, ah sim, funciona, liberou minha mão. Ah, não dá tempo, não dá tempo. Nossa, que coisa nojenta, cara. Ah, eu tenho esse. Esse dá. Esse eu vou ter que fazer. Nossa, fura minha mão, fura tudo, cara. Que bagulho do mal. Bost. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu acho que isso é meio engraçado, meio engraçado. O sonido está esperando para me morrer. Ah, nem preciso Mas vou já Dar uma curada, né Vamos achar O que que precisa Ser aberto Com aquilo lá Tá ali Aí, nossa É a minha alegria Nossa, eu achei que era muito mais cedo Essa parte Aí, ó Eu vou Nossa, eu vou ter que fazer mais uma corridinha Tem alguma máquina de tirar aqui Não Alguma aqui Também não Ah, dá pra Dá pra fazer Dá pra ter esse prejuízo Aê Nossa, olha isso Esse bicho nem ajuda Vamos ver a cara da bizarrice Olha Olha isso Que bicho maldito Tá me carcando A arma lá É Adiós Hasta la vista, baby Ele tá perfurando mais O Protagonista Hasta la vista, baby Aí É É É Pra eu sair, é Nossa E agora, cara O bicho tá todo cabado Olha aí Estripa de fora Tá fechado ali Então aqui é o único Caminho Tá fechado ali Trazem armas Sem armas, né Sim Tá fechado ali Nós. 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 Ele não sobe. Pra cá. E aqui foi onde que eu. Entrei. Foi por onde eu entrei. Nessas. Nesse lugar. A escada. 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 Pelo jeito não era aqui não. A escada. A escada. A escada. A escada. A escada. Eu acho Eu não sei Não tenho certeza Olha isso Você é louco Eu tenho que ir pelo outro lado 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 Eu acho que o puzzle agora é só Descobrir o caminho pra lá Eu tenho que ir pelo outro lado É pra ir pra lá ali Com certeza Entendi Entendi É que eu não tinha conseguido ir O arrombado do bicho Ele foi nas minhas costas Eu tinha esquecido Tava nas minhas costas Eu tenho que ir pelo outro lado 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 Eita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita bugada que deu. Tchau, tchau. Deixa eu ver se deu pra eu trocar pra aquela ali. Tipo, só que eu tô mais perto e tal. Ou bugou ou não é possível. Mas esse aqui também não é. E essa questão de furar o personagem tá... Tá simplesmente acontecendo. Tchau, tchau. Cara, o que que é possível de ser feito aqui? Essa virada foi o jogo também. Cara, eu acho que eu vou ter que recarregar. Ah, entendi. Não era o botão de ação comum que... Que mudava... É... Espaço. Por essa eu não esperava. Ah, eu vou... Nossa, eu vou ter que fazer aquilo lá com... Com... Com mais uma vítima. E esses personagens nem devem ligar, cara. Tão bizarro que são. Aí, foi rapidinho, né? Nem teve aquela... Aquela dor imensa e tal. Ah, tá. Ah, tá. Entendi, entendi. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 É isso, gente. Esse foi Scorn. Cara, que jogo bizarro. É interessante e... E... Bom, cara. É que eu achei que ia descer os créditos, né? Mas foi direto para a tela de início. Cara, eu... Caso você viu esse vídeo, nem precisa mais ver a análise que provavelmente já vai estar aparecendo aí. Mas, cara, eu gostei muito desse jogo. Ele tem até seus problemas técnicos. Como, por exemplo, no... Para você que foi assistir no YouTube, não sabe. Mas, eu precisei fazer essa cena do... Da... Que mostra o pau do cara. É, corta as tripas dele. O bicho arrombado. Um... Umas... Umas duas vezes. E isso só pelo... Porque aconteceu um bug. Mas, cara. O resto... Eu achei muito bom. Tem... A questão do... De ser até um pouco difícil. Do na... Tipo, nos inimigos. Essa questão de... Munição e tal. Mas, os puzzles são... Muito... É... Complexos. Mas... Eu consegui... É... Resolver todos. Tirando aquele lá. Que eu... Só ia ver se tinha que fazer aquilo lá. E... Sobre... Essa... Esse final. E sobre tudo que se trata o jogo. É... É uma coisa assim que é... De cada um... É... Vai de cada um. Mas, pelo... Pelo... Ao meu ver. Basicamente é sobre... O... Os... Qual que era a palavra? Nossa. Tipo... O... O básico do ser humano. E... Da... Da... Da forma mais nua e crua. Até que... Os... Os... Todos os personagens. Personagens não. Os seres que não tem personalidade. Essas... Essas coisas horrendas, né? Tipo... Não tem uma... Uma coisa construída. É só um... Um corpo que não tem cabelo. Não... Não usa roupa e tal. E tem uma... Uma questão da jornada. Dificuldades. Acho que é uma coisa assim. Não exatamente isso, né? Que não... Nunca dá... Não dá pra... Saber. Mas... Acho que é por aí. E agora que eu... Vi... Isso aqui... É o protagonista quando... O primeiro protagonista... Quando... O negócio caiu nele. Tá? Aquela... Lama lá... Doida e tal. Aí ele tá se transformando naquela bizarrice lá. Arrombada. Nossa! E... Que ódio desse bicho, cara. Ele... Só tava consumindo do... Do outro. E ainda não deixou ele... Entrar no... No que... Possa ser um paraíso. Ou... Onde que ele possa ter... Ou... Uma espécie de paraíso. Ou algo assim. E o bicho... Sei lá. Poderia até ir junto. Mas não. Virou aquela coisa horrenda. Bem na porta, cara. Esse... É... Complicado. Cara... Eu... Joguei esse jogo pela... Steam Verde. Como eu falei. É... É que... Como eu falei. Eu peguei esse jogo pela Steam Verde. E... Hum... Talvez... Isso seja interessante. E tipo... Eu acho que é uns 70 conto... Ele... Na Steam. Deixa eu ver. É... É... 76 reais. Cara... Se eu tivesse comprado... Eu teria... Eu ainda teria gostado muito... Do jogo. Talvez eu ficasse com um pouco dessa questão de tipo... Nossa... Eu... Gastei 70 conto em... Em... Cinco... Cinco... Seis horinhas e tal. Mas... O jogo eu ainda... Teria gostado muito. Vale a pena sim. Mas... Eu vou dar meus argumentos certinho na... Na review que provavelmente tá aparecendo aí na tela agora. Então é isso, minha gente. Eu agradeço qualquer um... Que chegou até aqui. É... Peço desculpas pela qualidade de toda essa série. É... É isso. Falou... É... Falou. Até a próxima. Tchau.